Olá a todos e a todas, me chamo Adenayde, eu sou pedagoga, mestre em educação, atualmente eu sou professora da educação básica, estou aqui hoje nessa sala virtual para apresentar para vocês a minha comunicação. Então, o título dessa comunicação é Por Trás do Espelho, Reflexos da Prática Docente. Por que desse título? Porque eu passo do pressuposto de que toda prática docente ela reflete a imagem que o professor tem do aluno e o aluno ao se deparar com esse reflexo dele na prática docente ele acaba absorvendo e construindo a sua subjetividade a partir desse reflexo. Então, essa construção desse eu, desse ser, ela pode ocorrer tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Por isso, a ênfase da prática docente como um espelho. Então, esse texto, ele traz um recorte de uma pesquisa ampla de mestrado e que tem como objetivo compreender os sentidos atribuídos por professoras alfabetizadoras aos alunos de um projeto de intervenção chamado Roda de Alfabetização, que era um projeto voltado para estudantes com defasagem de leitura e escrita, já com idade avançada, acima de oito anos, que ainda não estavam alfabetizados. É uma pesquisa que possui uma abordagem qualitativa e teve um método dialógico do discurso, inspirado no pensamento de Mikhail Bakhtin, com o processo de produção e análise dos dados. Que esses dados, eles foram construídos a partir de entrevista semestruturada com seis professoras envolvidas nesse projeto. Nós temos aqui nesse trabalho também o conceito norteador de exotopia, né? Esse conceito é o horizonte norteador para que nós compreendêssemos os sentidos das professoras em relação aos estudantes desse projeto. Então, o que é exotopia, né? A exotopia, para Mikhail Bakhtin, é o dispositivo mais poderoso da compreensão humana em relação aos outros seres humanos. Esse processo se caracteriza da seguinte forma, se caracteriza da seguinte forma. Eu devo entrar em empatia com outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo de dentro dele, né? Tal como ele vê, colocar-me no lugar dele e depois de ter retornado ao meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente de minha visão, que desse meu lugar se descortina fora dele. Convertê-lo, criar para ele um ambiente concludente, a partir desse excedente de minha visão, do meu conhecimento, da minha vontade. Então, basicamente é isso, né? Você tenta olhar o mundo a partir do olhar da outra pessoa e quando você volta para si, você olha essa pessoa externamente e tudo que esteja em volta dele, né? Esse seu excedente de visão e que o próprio sujeito não consegue perceber, não consegue ver. E com isso tudo, com todas essas informações, você acaba criando, né? Criando o outro, criando uma imagem desse outro e refletindo para ele esse eu construído a partir de sua visão. Então, como é que eu posso dizer? É um processo ético, né? Estético, de ir até o outro, mas a potencialidade dessa ação vai depender muito de nossa visão de mundo, né? Quanto mais ampla, aberta e amorosa for essa visão de mundo, mais positiva será essa experiência e os seus resultados. E é mediante esse processo que podemos compreender a prática docente como agir ético, um ato responsável e responsível. Nele, o professor é evocado a compreender o aluno e o seu dever em relação a ele. Por que um ato ético, né? Porque ele tem resultados, né? Tanto independente da ação do professor, ele vai ter um reflexo e um resultado na vida desse aluno. Por isso, é um ato ético e o professor não tem como fugir. Por que responsivo? Porque sempre a prática docente é uma resposta a esse aluno, a essa visão de mundo que a gente percebe que o aluno tem, a visão desse aluno que a gente constrói e a gente devolve para o aluno essa prática docente como uma resposta. Em torno da questão, quem são os estudantes da roda de alfabetização? Nós conseguimos encontrar entre os discursos da professora três eixos axiológicos em relação à origem desse aluno, as características desse aluno dita pelas professoras, produzidas pelas professoras e o nível de aprendizagem. Então, nós analisamos o discurso em torno desses três eixos. Então, as professoras, elas são consoantes em dizer que esses alunos são oriundos de classe social menos favorecida, de família muito carente, desharmonizadas, são estudantes com distorção, idade e ano sério, e que por isso eles já trazem consigo uma trajetória de insucesso em seu processo de alfabetização. Então, nesse sentido, o fracasso desse estudante é anterior já à sua entrada na educação formal e que se agrava com o avançado de cada ano de sua escolaridade. Então, esse foi um apanhando geral em relação às falas das professoras. Então, essa é uma situação, uma realidade compartilhada por inúmeros estudantes em diferentes partes do Brasil. E tem muitos pesquisadores ao tratar essa questão, como Taco e Branco, por exemplo, elas chamam a nossa atenção justamente para essa problemática e o papel que a escola vem desempenhando negativamente diante dessa questão. E, numa citação, elas vão dizer o seguinte, as relações que essa escola estabelece com seus alunos, desde a sua chegada à escolarização básica, tem favorecido situações de ruptura. As avaliações que são impostas às expectativas criadas, aliadas a preconceitos inconstantes, quanto à idealização sobre as condições necessárias para a aprendizagem afetiva, fazem com que alunos e professores se olhem frequentemente com desconfiança. Então, é uma questão seguinte, que o professor, né, é impossível ele negar o contexto do estudante, né, ele tem que levar em consideração o contexto do estudante, mas não é porque é um problema que é anterior à escola, que a escola pode ignorar, né. Magda Soares, ela trata bem essa questão e dizer que os alunos que mais fracassam na escola é justamente os alunos que são oriundos de classes sociais menos desfavorecidas. Só que a escola, ela não pode ser uma instituição dualista, em que ela perpetua essa estratificação social, né. E sacristão também vai nos chamar a atenção de que é importante, né, que o professor saiba que existe essa correlação entre as diferenças sociocultural e econômicas dos indivíduos na sociedade, mais que as oportunidades educativas, os resultados escolares, por exemplo, mas também que é preciso ajudá-los a ver como essas diferenças se reproduzem nas próprias práticas que ele realize nos métodos que ele preconiza e é de certo. Então, assim, o professor tem que ter esse olhar atento, né, para que ele acaba não reproduzindo, não reafirmando, né, essa dicotomia, né. Quer dizer, é um problema que vem de fora, mas que está presente na escola e nós, enquanto professores, não podemos ignorar, né. A nossa própria prática responsável, né, responsiva, não pode ignorar isso. Mesmo que a gente não vá salvar o mundo, salvar a pátria, mas não podemos ignorar essa questão. Outra questão em relação aos estudantes, né, o olhar para esse estudante é a questão das características. Então, para Joana, esse aluno era aquele que estava com dificuldade, né, com autoestima lá embaixo. Luzia Confi, são alunos com baixa autoestima, não tem interesse e por serem disciplinados, eles acabam não querendo se dedicar muito. Segundo Branca, eram alunos que já estavam muito desmotivados e para Ana, o aluno da roda de alfabetização era aquele aluno preguiçoso, que já é o comportamento normal da sala de aula. Então, a gente percebe o seguinte, que na fala dos professores, eles não se sentem responsáveis por essa condição do aluno não aprender, né, do aluno estar precisando de reforço na roda de alfabetização, porque, primeiro, é a sua origem e, segundo, é as suas características, seja comportamentais, seja de baixa autoestima, sem questionar o porquê dessa baixa autoestima, porquê que esse aluno está indisciplinado da sala, desmotivado, né? Então, não se vai muito no porquê. E, então, a gente pode perceber que as professoras, ao construir uma imagem alteritária desse aluno, né, que frequenta a roda de alfabetização, elas refletem e refratam, a partir de suas posições exotópicas, a imagem desse aluno enfatizando somente os seus aspectos negativos, reproduzindo, assim, um retrato, uma representação simplificada desse aluno. Então, o Farako vai nos dizer que é importante entendermos que refratar significa aqui que, com nossos signos, nós não somente descrevemos o mundo, mas construímos diversas interpretações, né, são as refrações desse mundo. Então, com essas refrações, construímos o próprio mundo e suas verdades, dando o seu poder, cujo alcance nem sequer imaginamos, né? Quando o professor compartilha e reflete na escola onde atua, das mesmas interpretações, ela acaba por construir uma verdade em relação a esses estudantes. Então, assim, essa imagem que o professor constrói, ele acaba disseminando, né, para além da sala de aula, a imagem desse aluno. E, na própria fala das professoras, elas vão dizer que houve muita resistência em relação ao projeto, que os alunos não queriam frequentar, porque os próprios colegas ficavam chamando eles de burro, de fracos, né? Então, assim, são discursos que saem do ambiente da sala de aula e vai para a escola. Uma imagem que é construída de forma mais abrangente, mais geral, e que acabou que muitos estudantes não queriam mais frequentar a rota de alfabetização. Muitos professores relataram que não queriam, por conta desse estigma, né, que os outros colegas falavam em relação a eles próprios que frequentavam o projeto. Então, assim, quando a gente constrói essa imagem do aluno, a gente não consegue medir, né, até aonde vai, qual é o alcance dessa nossa imagem em relação a estudante. Uma imagem distorcida, né, na realidade, porque o estudante, ele não é só preguiçoso, ele não é só desmotivado, ele tem qualidades também, e também se a gente for investigar o porquê dessa desmotivação, o porquê dessa preguiça, a gente vai encontrar justificativas bastante plausíveis para isso. E outra questão também que foi abordada pelas professoras é o nível de aprendizagem. Então, Ana, por exemplo, ela relata que muitas vezes o aluno da rota de alfabetização, ela crê completamente cru em termos de alfabetização, não sabia nem ler e nem escrever. Para Joana, eles não conseguiam ler, não sabiam o alfabeto completo, e havia casos que estavam na parte pré-silábica, ela só trabalha mais um pouco. Tinha aqueles que não conseguiam realmente fazer nada, e segundo Isaura, esse aluno era fraquíssimo na leitura e na escrita. Então, assim, quando a gente percebe a questão da aprendizagem, somente nessas questões que se aprende na escola, a gente ignora toda uma vivência de mundo que esse aluno traz de fora, toda uma leitura de mundo, toda uma interpretação, a gente acaba ignorando, e a gente acaba colocando esse aluno como cru, como um papel em branco, que ainda não conseguiu absorver, entre aspas, aquilo que realmente importa, aquilo que realmente esperamos que ele aprenda, que aquilo que seja plausível de ser avaliado, quantificado e tudo mais. Então, baseado em Bakhtin, ser significa ser para o outro, e através dele ser para si. Então, dependemos do outro para saber quem somos, de uma certa forma, na verdade. Então, eu trouxe aqui uma citação de Bakhtin para que a gente possa refletir. E ele diz o seguinte, avaliamos a nós mesmos do ponto de vista dos outros. Através do outro, procuramos compreender e levar em conta os momentos transgredientes à nossa própria consciência. Desse modo, levamos em conta o valor da nossa imagem externa do ponto de vista da possível impressão que ela vem a causar no outro. Então, eu trouxe aqui para a gente pensar que imagem estamos construindo do aluno e que imagem que estamos transferindo, transmitindo para esse aluno, de como estamos vendo ele, tem aqui imagens daquele filme O Patinho Feio, produzido pela Disney, né? Então, esse patinho, na realidade, ele era um lindo cisne, mas de tanto falar que ele era feio, que ele era feio, ele olha para o lago e vê uma imagem totalmente distorcida de si e acredita realmente que aquela imagem é ele, né? E saiu todo tristinho. Então, está aí o que eu queria trazer para vocês, né? E também uma reflexão que eu faço enquanto professora é que nós não atingimos com a nossa prática somente a aprendizagem do aluno, aquilo que a gente pode, aquele que pode ser avaliado, aquele que pode ser computado, mas também nós ajudamos esse aluno a construir a sua subjetividade, né? O seu ser e de que forma estamos ajudando ele nesse processo, né? Então, é importante a gente refletir sobre isso. Temos aqui algumas referências que eu usei para a construção desse texto e qualquer dúvida, sugestão, alguma coisa nesse sentido, é só me mandar um e-mail. Tá ok, pessoal? É isso.